A grandeza do Seu nome Corações se voltarão Reconhecendo o Filho enviado pelo Pai Como herança prometida as nações receberá E todo povo, tribo e língua então declarará Jesus, Jesus Nome mais doce, nome mais santo Jesus, Jesus Nome mais doce, nome mais santo Quando o Seu domínio estiver completo então O Pai se alegrará no Filho ao receber Sua criação Novos céus e nova terra Não mais choro e não mais dor Estará conosco pra sempre O ungido do Senhor Jesus, Jesus Nome mais doce, nome mais santo Jesus, Jesus Nome mais doce, nome mais santo Jesus, Jesus Nome mais doce, nome mais santo Jesus, Jesus Jesus, nome mais doce, nome mais santo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh